Olá amigos da MasterFood, dessa vez eu trouxe pra vocês essa embalagem de batata, olha que legal, só usa travas, não tem uso de cola, tá certo? Então eu vou falar sobre a medida da folha, aqui vai 24 por 16, tá? E agora eu vou falar sobre a medida da embalagem, aqui tá com 8.4 por 8 na base, tá? 8 na base E aqui ó, dessa ponta até essa 9, aqui embaixo ela tem 5,5 Essas são as medidas da embalagem fechada já Se você gostou do vídeo, todos os nossos contatos, inclusive atendimento WhatsApp para Orçamento Sem Compromisso Nosso site entra lá e segue a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook e Instagram Se você seguir todos os dias você vai receber vídeos novos de coisas interessantes para se fazer com facas